Pode sentir a sua estrela No seu doquê do que está Fantasiando o segredo Do ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede balança, meu amor Me avise quando for a hora Não se rico com essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas São tão engraçadas Donas das suas salas Pode sentir a sua estrela No seu brinquedo No seu brinquedo de estar Fantasiando o segredo No ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No seu brinquedo de estar No seu brinquedo de estar No seu brinquedo de estar Embora Ainda me lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Só porque eu cheguei mais tarde Me dizendo Que o mercado mora ao lado Mas por favor não entra nessa Que um dia ainda te explico direito Eu sei Eu sei, eu sei que esse caso Tá meio mal comentado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito O que eu faço Eu sei, eu sei que o mesmo O que eu faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que